Falando nela, não dá pra começar o programa sem falar da DJ Vitória Regia, né? A personagem do The Masked Singer que marcou a sua vida, literalmente. Mostra pra gente, cadê? Vamos. O que é essa tattoo? Eita, ela veio aqui hoje, minha bichinha veio meu. Ela ainda tá descascando, né, Poquita? Olha lá, bichinha tá descascando. Que fofinha, cara. Mas olha, gente. Ficou muito linda. Não dá, não. Tem imagens? Tem musibagens? Peraí, deixa eu ajeitar. Muito linda. Ai, como ela é linda. Minha amiga é campeã, me respeita. Minha amiga é campeã, The Masked Singer, caramba. Vai lá, ela é fofinha. Fiu aí, meu amor. Muito vovinha. Mãe de neném, a carinha toda feliz. Ai, sim. Vamos falar sobre? Uma emoção maravilhosa. Como é que foi, assim, você ganhou e você se surpreendeu que a galera, tipo assim, vibrou muito pela sua personagem? Olha, eu vou dizer pra você que eu não vou com falsos modésticos. É, porque assim, eu me dediquei demais, Poca. Assim, eu tirei esse tempo pra viver isso, eu sumi, desapareci, se vocês devem ter percebido, né? Sim. Desapareci, eu vivi fazendo esse programa, essa edição e fazendo o meu álbum, tudo ao mesmo tempo. Então eu vivia pra isso, assim. Então, eu esperava uma resposta positiva, né? Eu esperava uma resposta positiva, me dediquei bastante. Eu tenho a minha noção artística, né? De que, tipo, ficou algo legal. Eu me dediquei demais pra fazer uma trajetória linda pra ela. Agora ela foi... Ai, foi legal. Mas, assim, a recepção naquela final, por exemplo, foi um negócio que eu chorei. Eu sempre chorava muito dentro da roupa. Sempre tava desesperada, derretendo assim, de chorar. Mas no final, quando, tipo, todo mundo for gritando fly, mesmo antes de eu tirar a cabeça, campeã, fly, não sei o que. Foi um surto, assim, pra mim. Não, foi muito emocionante pra mim. Foi muito, muito, muito feliz, cara. Eu não sei nem explicar o tanto de felicidade que eu tô. Aí, se a gente, como amiga, né, eu ficava vibrando, assim, enlouquecida. Você assistia? Amiga, eu assisti, lógico. Ai, você amava. Eu tava louca pra poder falar assim, é a fly. E ninguém me falou, ah, é a fly mesmo. Eu sabia, é minha amiga, eu conheço a sua voz, eu conheço tudo. E o louco é que desde a primeira apresentação, né? Desde a primeira, eu falei, é a fly. Eu fui no segundo episódio, segunda vez que o programa foi pro ar, foi minha apresentação. E aí, naquele dia, já foi um surto. Tipo, meu nome já foi pro Trends, e aí todo mundo postando. E aí, eu pra fingir, desde o primeiro episódio, que eu sou péssima pra mentir e pra fingir, eu sou horrível, mas tive que segurar a onda até o final. Mas deu tudo certo, então bora ver como é que essa mulher arrasou no The Masked Singer. Roda o VT pra gente. Roda o VT pra gente. A vencedora da terceira temporada do The Masked Singer Brasil é... Vitória Regia! Parabéns, você é a grande vencedora da terceira temporada. Quem é você? Cláudia! Ai, gente, olha, amiga, olha, eu tô arrepiada, eu tô toda arrepiada aqui, cara. Assim, muito diva, The Masked Singer, a Fly serviu vocais, né, assim, tirou onda, né? E hoje... A gente chegou a comentar, uma época lá atrás, tivemos uma conversa... Opa, uma conversa profunda sobre os nossos trabalhos, sobre cantar a nossa verdade, a gente teve esse papo. Sim, eu falei... Um ano atrás, né? Foi um ano atrás, a gente tava no festival e eu, cara, eu sou fã da voz da Fly, da pessoa, nem se fala, mas a voz dela é algo que emociona, que, assim, que me toca muito. E eu falei, cara, a hora que você pegar, que você parar pra contar a sua história, que é uma história também, assim, que eu me identifico muito, que a gente tem muita coisa que a gente já viveu, né? Já viu seus relatos também. É, e aí, a gente já conversou também, já teve essa troca. Então, acredito que essas coisas, quando a gente conta o nosso público, eles ouvem e se sentem ali abraçados também. E, cara, você tá linda, é a sua arte, eu tô aqui sempre pra te apoiar em tudo. Tô muito feliz, de verdade, por você. Obrigada. Eu também tô pra te apoiar em tudo, que eu soube, né? Gente, foi incrível. Assim, música, vida, a minha música, a minha vida, a minha arte, ela tem uma missão, ela tem um propósito, que é inspirar pessoas, né? Esse álbum é voltado principalmente pro público feminino. E o nome também, né? É um álbum que tem muita interpretação, muita educação. Por isso mesmo, né? A gente se apropria de tantas críticas. Quem não vai se identificar com esse título? E é isso, gente. A gente ia se apropriar dessa imperfeição, sair dessa pira de ser perfeito, tem que ser perfeito, porque todo mundo tá julgando, porque todo mundo tá olhando, que não sei o quê. Nada. Ser imperfeito é ser humano, né? E é por isso que esse álbum vem com esse título. A gente que passa pelo BBB também sabe que é muita, muito... Julgamento, aprovação. E é isso. Nesse álbum eu decidi ser eu mesma, me entregar, né? Cantar realmente o que o meu coração sempre mandou. Eu sou apaixonada por pop, R&B, trap. Eu sou bem eclética, né? Eu sempre prezo também pela versatilidade. Esse álbum também quis mostrar isso. E vem com sequência, né? Tem mina no topo pra vir aí. Quem já viu lá o álbum tá lá. E é isso. Espero que tenham gostado do clipe. Eu amei. Entendeu? Achei assim. É bem sua cara a música, viu? Bem vibezinha sua. É. Muito bom, amiga. Eu vou falar algumas situações inspiradas, imperfeitas, e você vai ter a dura missão de escolher uma das opções. Vamos lá. Aí você vai ficar ali no telão. Vem pra cá. Isso. Hora do game. Game é comigo, hein? Bora lá. Tá pronta? Aí vai aparecer aqui na tela. Agora. Aí eu fico bonitinha. Tá maravilhosa. É. Aí você me fala, temos ali, ó, dar chance pro feio ou não ser prioridade do outro? O que que é menos pior aí? Quem bolou, gente? O quê? No meio, meio é meio? Nenhum, vou pra frente. Não, é pra escolher, tá? Mas tu nunca deu uma chance pra um feio? Não, já, já. Dei pra ser feliz aí, da música. Quem nunca, né? Então ali... Não, mas aí eu... Agora também, não ser prioridade pro boy não dá pra mim, assim, hoje em dia. Eu prefiro... Melhor dar chance pro feio? Com toda a tragédia, a chance pro feio, né? Vamos embora pra próxima, então. Vocês gostam de rir de mim, né? Eu tô vendo. Vamos pra próxima. Aí, ó. Pegar sem se emocionar ou fazer tudo pro outro notar. Anotar eu? É. Faço mais não, amor. Você vai fazer a desapegada ou você vai correr atrás da humilhação? É tipo isso, entendeu? Não, não. Pega sem se emocionar. Humilhar mais pra macho e passei dessa fase. 28 anos dá não. Mulherão desse não tem como. Dá nada. Qual a resposta? Tirou onda? Gostou? Amei. Vamos pra próxima. Você é daquelas que sofrem em posição fetal ou no... É. Calma aí. Ouça-me bem. Você sofre no quarto em posição fetal ou depois... Ou depois do ex, já tem logo o próximo, já engata logo no outro e foi. Eu sou. Aí, ó. Chorar por um amor que já terminou ou beijar 20 por noite pra não pensar no ex. Gente, eu sou libriana, né? Os dois. Foi isso, assim. Eu não posso nem mentir. Eu não posso nem mentir porque todo mundo viu, né? Eu sou libriana. Eu sou libriana e eu passo pano pra ela porque eu entendo ela. A gente chora bastante de morrer. Chora mesmo. Mas chora, assim, em posição fetal. Ao mesmo tempo... Pega 20. Pra não chorar de novo no outro dia, a gente pula pros dois. Thank you. Pula pros dois. É assim. Thank you. Next. É assim. Thank you. Ah, então é isso. Respondeu tudo. Maravilhosa. Não ficou em cima do muro em nenhum momento que nem eu. Pelo contrário. Eu quis agarrar tudo, né? Muito bom. Mas é isso. Eu amei. Inclusive, vou fazer trend com a ideia, viu? Obrigada. Amei. Vamos lançar lá no seu Instagram? Vamos. Vamos.